Chamo-me Fernando Teixeira, sou Presidente da Ordem dos Arquitetos da Guiné-Bissau e Presidente da Conferência das Ordem dos Arquitetos da África Ocidental e membro do Conselho Diretivo do Cialpa. Convidei os arquitetos brasileiros para irem para a Guiné-Bissau no primeiro Cialpa a ser feito no continente africano. E foram muitos arquitetos. Eu pensei que ia haver alguma dificuldade deles saírem do Brasil para ir ao continente africano, mas não. Ficaram muito contentes e foram muitos. Como o saudoso Abrão Sanovic, um arquiteto que gostei muito e ele gostou também muito de mim. Ele me disse, Fernando, eu nunca fui à África, mas por ti irei à África. E foi hoje a um prêmio da arquitetura do Cialpa que eu pedi que fosse dar de nome a Abrão Sanovic. E foi assim que nós crescemos nessa relação com o Brasil. Porque o Brasil sempre foi importante para nós no sentido que, sendo nós os países que falamos a mesma língua, só essa união de línguas que nós temos em comum com o Brasil já nos une com o Brasil. Portanto, todo o nosso imaginário como seres humanos tem a parte brasileira. que os brasileiros talvez não podem entender. Mas desde criança que lemos Jorge Amado, que amamos os Capitães da Arreia, que conhecemos a cidade mais linda do mundo, que é Bahia de Todos os Santos, como ele dizia. Que crescemos nas músicas de Roberto Carlos, no Vinícius, que amamos o Brasil por si só, pela sua história. Quando nós falamos de Getúlio Vargas, toda a sua existência. Quando falamos da sua vida, da sua morte. Quando vimos o Kubitschewa construindo o Brasil. Todo o imaginário brasileiro faz parte de nós, porque é parte integrante da nossa cultura. Sem essa cultura brasileira, teríamos uma falta muito grande dentro de nós, como africanos. Seja angolanos, seja moçambicanos, seja guineenses, etc. Uma vez, engraçado, estávamos no Pelourinho, ou vínhamos no Pelourinho, entrar no nosso hotel e estávamos a falar em português. Eu, arquitetos de Angola, de Moçambique, de Santo Tomé, com portugueses, todo mundo a falar português. E havia duas empregadas de limpeza que estavam ao pé a olhar para nós. E eu olhei, que estava a olhar, e uma disse para a outra, eles falam a nossa língua, falam também o brasileiro. E eu fiquei olhando para ela, e disse, não, a língua não é vossa, a língua também é nossa. Nós falamos português, vocês não falam brasileiro, vocês falam português. Português é a nossa língua comum. Ela me disse assim, mas como lá em África você fala português e nós aqui? Eu disse, olha, é uma história muito comprida, mas vamos todos em português. E neste momento, estou aqui no Brasil, concretamente em Brasília, esta linda e maravilhada cidade do Nehameiro, que, como sabem, é uma cidade que a gente estuda logo desde o primeiro ano da arquitetura, seja em qualquer parte do mundo. Eu mesmo estudei na Rússia, a primeira vez que eu ouvi falar de Brasília não foi lá, mas a primeira vez que vi os plenos, do Lúcio Costa, a Catedral, a Praça dos Três Poderes, o Planalto, a Lácia, etc., tudo de Brasília aprendi na Rússia. E depois, porque em todo o mundo as pessoas estudavam já nos curriculares de arquitetura e essas duas grandes mostras da arquitetura brasileira eram em mundial. Mas estou aqui, nesta maravilhosa cidade de Brasília, a convite do CAO e da sua presidente, senhora Nádia Somec, a quem muito agradeço esta oportunidade de estar no Brasil. Primeira vez que vim ao Brasil, fui muito jovem, em 1998, vim à Conferência do Cialpa, na Bahia, que foi patrocinada pelo IAP, da Bahia, e foi um acontecimento extremamente importante. Até hoje ainda lembro-me do hotel onde estive com a Catarina e o Paraguassu, nem sei se existe agora, o Puleurinho e tudo isso, foi uma linda conferência. E depois houve mais, estive na Bienal de São Paulo também ainda, com o IAP, mas já com a Cão Formada, com arquitetos, como o Miguel Pereira, que me ofereceu um livro da sua autoria, como o Harold Pinheiro, que foi presidente da Cão, com muitos outros da USP, a decana da Faculdade de Urbanismo da USP, a Maria José Feitosa e muitos outros que nos receberam e tivemos um bom encontro no Cial. E às vezes, brinco, onde andava-me a servir um café, o empregado perguntou, você é de onde? Eu disse, sou da Guiné. Ah, é? Pensei que era brasileira. Eu disse, olha, infelizmente não sou brasileira. Eu disse, infelizmente, por quê? Eu disse, infelizmente, porque tem um país tão lindo como este, um povo tão maravilhoso, infelizmente que eu não sou brasileiro. Só que vocês não aproveitam o país e o Brasil, o futuro do Brasil, o que vai acontecer com o Brasil é muito importante também para nós. É importante para nós que o Brasil seja uma potência, que o Brasil não seja um país fraco, que o Brasil tenha força, que o Brasil seja importante no Mercosul, que seja importante em África, que seja importante no BRICS, que seja importante no mundo, porque quanto mais importância o Brasil tem, melhor para nós. Quanto pior o Brasil está, pior para nós. Porque o Brasil, pelo menos, é uma asa que nos cobra. Eu dei agora um exemplo dizendo, quando tomamos a nossa independência, o primeiro país que nos reconheceu foi o Brasil. Quando as pessoas estavam ainda, alguns países a pensar, a ponderar, como não, porque ainda nem tinha havido o 25 de abril em Portugal, naquela confusão em Portugal, o Brasil reconheceu. E 123 países na ONU vieram atrás do Brasil. E são esses atos do Brasil que nos tocam profundamente e dignificam o Brasil e nos dão, não direi a palavra amor, mas até posso dizer porque nós podemos amar um país, mesmo que não seja o nosso. E desejo ao Brasil e aos brasileiros que cada dia sejam maiores, melhores, socialmente mais justos, claro, e que esse sonho que é a construção do Brasil continue e continue para sempre. Muito obrigado. Obrigado.